Olá pessoal! A Rede Globo tem milhares de afiliadas por todo o país, nem todas têm a mesma audiência, e nem todas estão em boas condições. Muito se discute, e pouco se sabe. Então hoje, nós decidimos criar uma pesquisa, de piores afiliadas da Rede Globo, sejam elas, em questão de estrutura, vinhetas, e principalmente, audiência. Ao decorrer do vídeo, você saberá, de uma vez por todas. Vamos começar logo! A primeira afiliada da nossa lista, é a TV Liberal. Uma emissora situada no estado do Pará, que pertence ao Grupo Liberal. Ao contrário do que se pensa, a emissora sempre teve problemas com sua estrutura, expansão, e principalmente em cobertura. Foi fundada com pouquíssimos investimentos, e por isso, sempre passou perrengues com equipamentos antiquados. A emissora nunca seguiu a tendência de inovação da época. E parecia que parou no tempo. Entre os anos 2000, a emissora viveu uma boa fase, devido a um acréscimo de audiência da programação nacional. Isso se deve, à boa fase da Rede Globo, e da emissora em si. Mas isso se acabou com o passar do tempo. O jornalismo é uma grande marca da emissora. E isso se reflete nos telejornais, Bom Dia Pará, e Jornal Liberal. Em questões de audiência, não é uma das melhores, e é bem ameaçada pelo SBT, e pela Record. A emissora não traz nenhuma novidade relevante, e não tem cobertura regional em alguns locais. Recentemente, adotaram o novo padrão do formato tradicional, Praça TV. Distribuído pela Rede Globo. Mas isso é de praxe. A alteração no cenário foi pequena. A única grande mudança, é a alteração de sua logomarca, e a compra de novos equipamentos. Mesmo assim, continua enfrentando os mesmos problemas. A Liberal tem muitas irregularidades, problemas, e cargas de processos de calúnia e difamação, além de impasse com convênios do governo. O jornalismo é fraco segundo os telespectadores. A Rede Globo sempre demonstrou interesse na venda da TV para alguma outra afiliada, assim resolveria os problemas da Liberal. Segundo rumores, a Rede Amazônica, quase comprou a Liberal. Mas, se trata de especulação, nada confirmado. A segunda afiliada problemática da Globo, é a TV Diário. A emissora é de origem da cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Foi fundada nos anos 2000, e veio para preencher a ausência da Rede Globo, e substituir as retransmissoras em alguns municípios paulistas. A emissora não teve muitos problemas, para se espalhar pelas regiões mais próximas, se comparado com emissoras maiores. A TV, nunca recebeu grandes investimentos por justamente, se tratar de uma afiliada mínima, que não faz mais, do que a sua obrigação. Tanto, que nos seus primeiros anos, produzia uma espécie de SPTV em formato de bloco. Hoje, contém uma boa audiência de acordo com a sua estrutura e cobertura. No início, a emissora queria se diferenciar das demais afiliadas, mas, desistiu da ideia, durante a década de 2000. Em 2005, passou a receber novos profissionais, e assumiu o padronismo do Praça TV. Ao passar dos anos, não apresentou nenhuma inovação, nem mesmo na suíte de controle da emissora. Que continua com a mesma tecnologia SD, na produção de seus noticiários. Para adotar o novo padrão do Praça TV, a emissora teve que adaptar o pacote ao formato de tela que utiliza. Isso gera muitos defeitos, que desde 2011, assombram a diário. Segundo relatos, a imagem é exibida tremida em alguns televisores. Agora, em 2019, nada mudou, nem mesmo o logotipo. Médico de várias especialidades. No G1, você já consegue acessar o edital. TV Ayanguera é uma emissora fundada na década de 60, por Jaime Câmara. A emissora está situada no estado de Goiás. É uma das emissoras mais problemáticas da Rede Globo em questão de audiência. A emissora exibe o seu tradicional, jornal Ayanguera, e o Bom Dia Goiás. Todos, nos moldes do Praça TV, e Bom Dia Praça. A emissora tem uma das piores audiências de todas as praças do país, chegando a ficar em terceiro lugar diversas vezes ao dia, perdendo audiência para a TV Serra Dourada, afiliada do SBT, e para Record Goiás. Essa crise, vem desde a década de 2000, e a sola rede. De ano em ano, a TV perde mais e mais audiência, e consequentemente, perde anunciantes. Sendo assim, é sempre realizado cortes bruscos em funcionários, para tentar suprir as dívidas. As mudanças de programação são feitas do nada, e sem avisar os telespectadores. Nos últimos anos, tudo foi feito. A emissora até reformulou os seus programas regionais, para deixar a cara dos noticiários nacionais da Rede Globo. O Bom Dia Goiás, passou a ter a mesma cara, do Bom Dia Brasil. Isso pode ter ajudado de fato, já que o telejornal é o único que tem uma boa audiência na emissora. Já o jornal Ayanguera, continuou, e continua sendo, um dos maiores problemas. Inclusive, perde a liderança várias vezes para o jornal do meio-dia. E não é só a grade regional, da emissora que é afetada, mas a nacional também. Grandes esforços não foram poupados. A direção sempre tenta consertar os erros do telejornal e insere elementos na apresentação. Mas nada adianta. O caso da emissora, parece sem solução. Neste ano, a emissora deixou de produzir seis telejornais locais no interior do estado, e demitiu em massa, equipes de produção e jornalistas. Mesmo demitindo toda essa gente, a TV só consegue fechar as contas no vermelho. O departamento de jornalismo da TV Ayanguera é muito diferente, os telespectadores criticam muito a emissora, e a acusam até, de não relatar alguns acontecimentos graves para os telespectadores. Além de acharem o telejornal entediante, sem assunto, e com matérias avulsas. Enquanto os noticiários das concorrentes, são bem mais carismáticos, e informais. Uma das afiliadas que a Rede Globo sempre teve relações conturbadas, é a Rede Bahia. No início, foi uma das mais prestigiadas emissoras. Que tomou a vaga da TV Aratu, através de favores políticos. O declínio da emissora, segundo os telespectadores, se deu a partir da perda de cargos políticos dos proprietários da emissora. Já que o fundador da Rede Bahia, era um ministro. A emissora, é um grande conglomerado de estações situados no estado da Bahia, e que tem a pior audiência de todas as afiliadas da Rede Globo no país. Nem mesmo a emissora anterior, consegue superar a baixa audiência, e os problemas internos da Rede Bahia. A emissora chegou a passar dias inteiros sem chegar nem perto da liderança, prejudicando as sessões locais, e a grade nacional da Rede Globo. O Ibope é tão baixo, que uma boa parte dos patrocínios locais não são preenchidos, e quando são, é por um preço muito abaixo do comum. Para tentar recuperar a audiência, além de contratar jornalistas de outras emissoras, a Rede quebrou o conceito da Globo, e pediu autorização para poder tirar do ar alguns programas matinais da emissora, e abrir brecha para criar mais programação local, ao invés de exibir nacional, como todas as afiliadas. A liderança para a Rede Bahia, fica cada vez mais distante. Quem sofre novamente, são os funcionários. A emissora demitiu praticamente quase todo mundo da equipe, e muitos jornalistas. Os mais antigos, e os que mais ganhavam salário alto, não tiveram reajuste e perderam seus empregos na hora. Reculta a partida, quero... Como falam todo dia aqui, a gente tem que agradecer o fato dos escatos empregados, não é verdade? Não é verdade? Pois é. Não é isso aí? É isso aí, é isso aí. Um país marcado pelo desemprego, bateu na porta, acaba de bater na porta, de colegas nossos, colegas de vocês aqui, não vou citar nomes, daqui a pouco vocês vão saber. Vários colegas, vários colegas, 120 pessoas. Bom, pessoas, quero dizer mais uma vez, vocês, meus amigos, que acabam sendo demitidos, parabéns pelo trabalho que exerceram durante todo esse tempo e que encontrem uma vaga no mercado de trabalho. Mas saiam com a cabeça erguida, porque até agora as pessoas que eu sei foram demitidas merecem respeito mesmo, mesmo. Eu não sei que critérios foram utilizados, repito, mas merecem respeito mesmo. Os repórteres e apresentadores mais importantes também foram dispensados. A TV também dizimou a galera de administração de mídias digitais. E não foi só no meio de televisão, mas nos outros meios de comunicação, nas outras empresas do conglomerado. Mas para Rede Bahia, tudo é uma questão de negócios, a emissora tratou de contratar a âncora da Record, Jéssica Senra, para colocar ao meio-dia. Mas não deu certo, e a audiência não reagiu. Perdendo de novo, para a Record. A Globo autorizou todas as afiliadas a meterem a tesoura na metade do último bloco do encontro, para iniciar o Bahia meio-dia, antes dos telejornais da Record. A tática deu um pouco certo, mas não chegou totalmente à liderança. Os noticiários da Bahia no formato Praça TV, continuam com muitas novidades, mas sem nenhuma audiência significativa. O jornalismo é morno, e apela cada dia mais para reportagens sensacionalistas para conseguir audiência.